E aí Brasil, bora lá bater um papo sobre como é tirar as tranças box braids Vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu faço, algumas dicas E quem tiver alguma dica também e quiser compartilhar é só deixar aqui nos comentários Antes de qualquer coisa, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações Notificações? Compartilha com geral, bora bater 400 mil inscritos nessa família, alcançar mais pessoas e compartilhar muitas coisas entre nós Tirei as tranças box braids, fiquei uma semana e alguns dias aí com elas Ai que tranças lindas, tirei falta, estão maravilhosas Quero compartilhar com vocês a forma que eu tiro Pra tirá-las eu peguei aí uma tesoura e cortei o cabelo um pouco abaixo da altura onde tá o meu cabelo natural Então eu corto esse cabelo sintético Tem que tomar bastante cuidado nessa hora pra não acabar cortando o seu cabelo natural Pelo amor de Deus, ninguém quer isso, vamos lá com muito cuidado cortando abaixo Depois de cortar é só começar a desmanchar as tranças bem lindamente Desde essa parte que você cortou até a raiz E desfazendo e os fios sintéticos começam a se soltar Se você não tá afim de cortar esse material, se você quer reutilizá-lo Você consegue reutilizá-lo em uma próxima trança Você só vai precisar desmanchar desde lá de baixo Esquece a tesoura nessas horas Você só vai desmanchar o cabelo desde lá de baixo, bonitinho Com muito cuidado, porque nesse momento você não pode deixar o fio se enroscar Porque se ele se enrosca, embaraça pra caramba e aí fica difícil de reutilizá-lo em uma próxima vez Então desmancha com muito cuidado, com muito carinho Eu já fiz isso no meu cabelo, já desmanchei todas as tranças Porque eu queria ver como que ficava esse cabelo desmanchado Fiz isso inclusive na minha época de transição, já faz um tempinho Nesse dia eu desmanchei desse jeito não pra reutilizar o material, mas sim pra viver, né? Com esse cabelão aí, com os fios sintéticos E eu achei bacana, foi uma experiência divertida Mas como eu disse, se você pretende reutilizar o material Desmancha com muito cuidado e guarda ele bonitinho pra não embaraçar Você pode juntar o cabelo todo depois de desmanchado, né? E colocar elastiquinhos assim, sabe? Vários elastiquinhos no comprimento do cabelo pra ele não se enroscar Não se embramar quando você for guardar ele Na hora que você for desmanchar as tranças, independente se você vai cortar Ou se você vai desmanchar o comprimento todo Chame os amigos, chame a família pra te ajudar nesse processo É muito mais rápido, gente Se você faz sozinho, né? Você vai levar um tempo aí Eu, com a ajuda do grandinho, levamos mais ou menos uma hora, uma hora e quinze Pra desmanchar todas as tranças do meu cabelo Isso porque a gente cortou Imagina se a gente não tivesse cortado Fosse desfazer o comprimento todo Aí levaria um tempinho a mais Mas de qualquer forma, chama quem você puder chamar Porque quanto mais mão pra desfazer essas tranças Melhor é, mais rápido, mais prático E a gente fica bem feliz Porque eu não sei vocês, mas me bate uma ansiedade Na hora que eu tô tirando, eu falo Ah, gente, que coisa Quero terminar esse episódio logo Quero ver meu black power Tô com saudade É a louca Falando em saudade Vocês se identificam? Quando eu tô com trança, eu quero meu black Quando eu tô com black, eu quero a trança Inclusive, eu já tô paquerando outras tranças Já tô querendo fazer outras É um negócio, assim, muito louco É um sentimento que a gente não sabe explicar Entendeu? A vontade é o quê? Estar lá, tá com trança Estar lá, tá sem trança Podia ser assim, né, meus amigos? Fácil, prático e rápido Mas tudo bem A gente vai vivendo A gente vai tentando matar a saudade de uma Matar a saudade de outra E aproveitar muito bem Enquanto a gente tá usando Uma dica legal pra se fazer no cabelo É tirar as tranças E já ir passando algum creme Algum produto pra nutrir O fio do seu cabelo Desfez a trança Pega um óleo vegetal Um creminho Já vai passando assim, ó Nutrindo a mecha Você pode fazer isso Ou também deixar pra fazer Todo esse procedimento depois Que foi o que aconteceu comigo Eu desfiz todas as tranças aqui Eu e grandinho E deixei o meu cabelo Com a texturização Que as tranças me proporcionam Porque eu sou apaixonada Por essa texturização Quando eu vejo a textura Do meu cabelo Depois de tirar as tranças Eu falo, caramba, que coisa linda Preciso aproveitar isso Então normalmente eu tiro as tranças E fico aí pelo menos Um ou dois dias com essa textura Pra, né, me amar Ver essa diversidade do meu cabelo E me divertir com ela Depois de curtir Essa texturização linda Maravilhosa Chega o momento De cuidar dos cabelos, né De lavá-los E nutri-los Hidratá-los Pro cabelo voltar forte Brilhoso E magnífico E no próximo vídeo Eu vou compartilhar com vocês Qual foi o cuidado Que eu fiz Pós-tranças Já vou adiantando Que nesse momento Você vai investir Em óleo vegetal Você vai investir Em cremes consistentes Nessas coisas Que vão, sabe Nutrir o teu cabelo Que o teu fio Vai sugar aquele produto Vai falar Muito obrigada, querida Eu estou muito feliz Por isso Eu estou muito feliz